E olá olá a todos que acompanham o Pé na Tábua, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Arthur Dantas e hoje eu estou trazendo mais um carvlog, segunda parte aqui, trazendo umas concessionárias bem mais interessantes, carros que a gente não vê muito no Brasil, como por exemplo, Rolls Royce galera, olhem que top, essa linha de concessionárias aqui, linha de Rolls Royce, bom, eu vou mostrar tudo em detalhes aqui para vocês, Bem, se você não é inscrito, se inscreva no canal, se você não, deixa o like, se puder deixar o like, eu agradeço muito e comentar também o que vocês acharam aqui, então, bora para o vídeo Logo ao chegar aqui na Rolls Royce Rally galera, nós somos recepcionados por belas máquinas, mas vamos começar primeiramente com essa mercedona aqui, olha que linda cara, eles botaram esse gramado aqui artificial justamente para dar um contraste a mais, V8 biturbo, um carro muito legal para você ter, um carro esportivo, entre aspas, e para que você goste de andar com família, está aí, olha que legal, a tala do pneu é grande, para você justamente não ralar a roda e ele te segurar bem nas curvas, Aqui temos três Lamborghini escuros, ou podemos dizer, Audi RS Q8 da Lamborghini, inclusive essa daqui está aberta, Antes quero mostrar a pinça de freio e o disco de freio também, cerâmica, que lindo cara esse carro, olha que bonito, Agora bora entrar aqui, ali tem essa pintura com cinza fosco, mas estava aberto, vocês podem ver, um interior bem parecido com o RS Q8, Se você me seguia, se você me segue no meu Instagram, você já sabia que eu estava trazendo esse carro e deu para vocês verem o carro com mais detalhes de perto, Agora, temos aqui uma fileira de Teslas e que nesse compilado aqui de Tesla nós temos somente dois Pleds e é o que eu vou mostrar para vocês agora, Então aqui, os únicos Tesla Model S Pleds que nós temos aqui na concessionária, com o volante Yoke, claro né, Que é aquele volante que não é circular, ele é como se fosse de um jato mesmo, se liguem as rodas para segurar esse belíssimo carro de mais de mil cavalos galera, Ele vem com esse spoilerzinho de fibra e de carbono e aqui atrás, Tesla escrito, é um carro perfeito para caso você queira ter um elétrico que anda muito e que você consiga carregar a sua família, Consiga levar cinco pessoas tranquilamente e aliás é um carro bem largo, mostrando aqui os bancos para vocês, é um carro bem comprido, bem largo, bem grandão, Olha que massa, top hein galera, top, e aqui tem muita máquina, tanto elétrico como até mesmo esportivos aqui mesmo para levar para a pista, Ali temos um Rivian que está carregando, temos aqui uma belíssima A6 e aqui as BM Zona M3 nessa pintura amarelo São Paulo, Legal o nome da pintura, homenagem ao Brasil, Jaguazão F-Type também, e um Rivian ST1, que é a caminhonete elétrica aí que vem para competir com o Cybertruck, E bom, muita máquina aqui, como vocês estão podendo ver, mas aqui tem mais, mostrando de novo aqui a BM, E aqui temos McLaren's e ali Ferraris, uma 458 e ali uma Portofino e quatro Califórnias, Aqui temos muitos Phantoms, Rolls Royce Phantom aqui, um preto, e essa fileira aqui de carros de luxo aqui também, Como a Rolls Royce é a marca especializada aqui dessa concessionária, então eles tem muitos Rolls Royces, Mais Rolls Royce aqui, é uma fileira de Rolls Royce e Bentley também, Vindo mais para cá, passou um carro tocando um pancadão ali, mais Bentley, mais Rolls Royce, Uma classe G, temos três classes G aqui, temos Ford Bronco também, que é muito requisitado, Temos uma fileira aqui de Corvettes, quatro Corvettes, esse aqui já é um modelo um pouquinho mais mexido, Aqui temos também belíssimo Audi R8 com rodas de Lamborghini, Huracan, Aqui temos fileira de Porsche, 911 carreira S, outro carreira S, Agora, se você me pergunta qual carro eu levaria desse estacionamento, seria esse aqui, um 911 Turbo S, Galera, esse carro dá uma patada mais forte do que Tesla, velho, olha que lindo, Essas rodas também, bem estilosas, Aqui temos Aston Martin também, como é no caso desse modelo aqui, que infelizmente estão todos fechados, galera, Aston Martin Vantage, bem legal, quem curte, 007, aqui temos também outros 911, E ali temos mais Porsche e muitos Lexus e Teslas por aí, GT AMG, se você vê esse amarelo aqui, bem exótico, bem chamativo, ambos V8, claro, Temos mais Aston Martin ali, uma Cadillac ali, que esse modelo aqui eu não estou lembrado de cabeça, qual é o nome, Mas é um modelo, eu sei que é V, que se chamam os modelos esportivos aqui nos Estados Unidos, Que é como se fosse tipo um Hellcat, que nós temos aqui, Mas olha, esse novo símbolo da Cadillac, olha que estilo galera, Que ostentação o nome, Model S, RS5, olha aí, que top, com rodas de bronze, Um pacote esse, que no Brasil é um 77 pau, No site oficial da Audi, Mais Tesla, Mais Tesla, Uma M420, Desculpa galera falar Errado, às vezes, Às vezes é muito carro, é muita informação, Me embaralho o todo, Uma M430, galera, Uma SL63, Essa daqui já é a AMG, Olha aí, por dentro, Essa daqui ainda não é a V12, Ela tem esse capozão, Mas ele comporta um V8 mesmo, Não é um V12, Mais mecas por aqui, Hellcat também, V8 bruto, Mais de 700 cavalos, Model X, O carro que dança, Que inclusive, Ele aparentemente está aberto, Mas não dá para eu abrir, Porque não estou com a chave, Perto, E um Rolls Royce Phantom, Com branco, Com roxo, Olha que diferente, Que bacana que fica esse contraste aqui, Base, né galera, Temos uma F150 Raptor, Mas aquilo ali já é carro, Básico por aqui, Tem mais um estoquezão ali atrás, E aqui tem, Uma Explorer, Uma Forerunner, Lexus, Volkswagen Atlas, Que é um SUV, Simplesmente gigante, Da Volkswagen aqui, Maseratis, Levanter, E mais modelos ali, Uma Porsche também, Que é aquela ali, Inclusive está aberta, Uma Cayenne E-Hybrid, E é isso galera, Temos muitos modelos aqui, Top, Galera, Eu queria muito poder mostrar, Mais dessa concessionária, Mas é basicamente isso, Tem os carros parados aqui, No estacionamento, Mas infelizmente, Como estão todos fechados, Acaba nem sendo tão interessante, É só ficar mostrando os carros, Sem poder entrar neles, Mas enfim galera, É basicamente isso, A concessionária aqui, Dos carros de luxo, Aqui da Carolina do Norte, Rolls Royce Rally, E agradeço muito, Pela oportunidade, Eu vou poder estar gravando aqui, Galera, Só passando aqui, Para avisar que, Vai ter parte 2, Desse vídeo, Porque senão vai ficar muito grande, Pois eu ainda andei, Em outras concessionárias, Mas, Fica aí com um clipezinho, De mostrando, Mais alguns carros, Da concessionária, E então é isso galera, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, E eu espero vocês, Na parte 2, Me chamo Arthur Dantas, Esse foi mais um vídeo do canal, Pé Natal, Tchau, Tchau, Tchau,